Fala meus amigos, boa tarde, boa tarde, 12 horas 20 minutos, 33 graus, estamos aí na BR-101, já pegamos a 101, estamos próximos a cidade de Alagoinhas, aqui na Bahia, Alagoinhas aí capital da cerveja né, que tem duas grandes fábricas aí, duas grandes cervejarias né, aqui em Alagoinhas capital da cerveja aí Beleza meus amigos, mostrar hoje então Alagoinhas, mostrar agora essa passagem aqui Vamos aí, bastante movimento, achei que não ia pegar tanto movimento hoje aqui mas Peguei, foi bastante movimento Um pedaço aqui que é duplicado, outro pedaço é pista simples né, vai variando um pouquinho O pedaço que é duplicado vai embora né, mas o pedaço que é simples aqui pega um pouquinho de fila aí né, devido ao movimento intenso aqui da BR-101 Seguradinha, o colega da frente tá segurando, mas também segura Então, vamos lá, vamos lá E aí Amém. 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 A gente trabalha indo até por hora. Essa fumaça aí na direita Mais pra direita Essa indústria que a gente vai passar aqui É a Heineken É a Ambev Um pouco antes de gravar ali A gente passou na frente do Petrópolis E aqui é a fábrica da Heineken Pra quem não sabe, né pessoal Eu sei que tem gente aqui Deve passar bastante por essa região, né Mas pra quem não sabe Quem não é da região Ele não passa por aqui A fábrica da Heineken O povo aí tudo esperando pra carregar Pra descarregar O custo aí sempre lotado Faz muito tempo que não para aqui Muito tempo mesmo, uma vez eu parei aqui pra almoçar Um pouquinho mais pra frente aqui Nesses restaurantes que tem Mais pra frente aqui Uma fila aí do pessoal pra entrar Tem o pessoal que já sai carregado KM 109 da BR-101 Isso aí, Alagoinhas Estão aqui em frente a Ambev A Heineken, né Aqui é a Heineken A Heineken Agora eu não sei se a Heineken é a Ambev Acho que não, né A Heineken é Heineken Ninguém souber aí me fala Aqui é a Heineken Todas as placas que tem ali é a Heineken Nenhum lugar eu vi a Ambev Eu falei Ambev, né É, mas é a Heineken mesmo É isso aí, continuamos É, foi por aqui aquela vez que eu parei almoçar Aqui assim Era Cowboy o nome do restaurante Frascaria Cowboy Eu acho que agora é na Brasa o nome Acho que mudou o nome ali Faz muitos anos, né pessoal Há uns nove anos que eu parei aqui A última vez Que eu parei, né Eu passo aqui não faz tanto tempo não Eu passei esses dias atrás aí Eu não sei se quem está Acompanhando aí está ligado, né A gente passa bastante por aqui Graças a Deus A primeira vez que eu passei Acho que eu estava subindo É, estava subindo Eu parei aqui almoçar Estava indo para o Recife aquela vez A dar vizinho de 40 por hora Vamos devagarinho Vamos botar aqui Passarinha na gaiola Vai dar vizinho de 40 Voltar aqui Tempo de 30 É, está sino velho Vai dar vizinho de 30 Vai dar vizinho de 40 Vamos valtando Vamos lá Eu recebo Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, tá 34 graus, meus amigos 12 horas, 20 minutos 28 minutos 34 graus aqui Bora, moral Acelera essa moto aí, moral Tá indo mais de olho no passarinho do que pra frente Eu saí lá de Feira de Santana, né Eu parei ali, último vídeo ali Parei em Feira de Santana, tomei um café E agora, tô sem fome Vou almoçar mais tarde hoje Só almoço lá no restaurante da Val Amiga Val, vai em Uba Uba Vou almoçar já quase pro meio da tarde Vamos pegar o café da tarde Ó, aqui deram uma Uma renovada no degrau ali Deram uma renovada no asfalto Aí, moral Deixa eu passar Não foi entrar ali não Nessa saída aqui à direita Ninguém tirou ele pra fora, viu Pra explicar aí Saiu pra direita ali pra entrar na rua Agora deu uma renovada aqui no asfalto Ficou bom, hein Aqui tava Feira Melhorou Me assustei ali, achei que era um pedacinho de mola Mas era um papelão ali Graças a Deus Travado solto O cara ali passou pertinho do cavalo, hein O colega tá vindo atrás ali Da um baú vermelho ali Outro degrau aqui Esse degrau aí que o pessoal deixa Dá um pulo, né Mas faz parte É isso aí, meus amigos Aos pouquinhos aí Vamos terminando de passar A Lagoinhas E aí É o titã Meu Deus, vai pegar fogo? Vou passar esse baú aqui Vou botar a pressão aqui porque eu estou pesado também né Muito levinho não Deixa o colega passar aqui Está mais leve aí, com certeza Passou no 12, está levinho Está vazio Pô, passou ali mas vai parar agora? Para almoçar né Estou dentro aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ele vai fazer Aí ele vai entrar Beleza Boa É isso aí pessoal, devagarinho vamos deixando aqui então Praticamente já terminamos a travessia por Alagoinhas Vamos em frente aí Sentido Sentido Entre rios né, com esplanada Continuando aí Tempo está fechado Para frente Pegar um pouquinho de chuva Faz parte E aí Olha o outro ó Olha o outro Vou segurar descendo aqui Então Eu tô pegando aqui Tá O que é isso? É É É É Vamos lá. Vamos lá. Não sei se está funcionando esse radar, vamos passar devagarinho todavia, né? Vamos lá. Aqui, meus amigos, a frente, a saída para a BR-110, BR-110, saída aqui à esquerda. Nós vamos em frente, BR-101 direto. Isso aí, está a M97 da BR-101. Isso aí, vamos que vamos. Beleza, meus amigos? Interiorzão então da Bahia, continuamos aqui, mostrando aí, pouco em pouco. Se ligado aí junto com a gente, acompanhando, né? E aí? Amém. Beleza, estamos amigos. Daqui a pouco a gente volta aí mais pra frente e a gente mostra mais. Beleza? Isso aí então. Fiquem todos com Deus. Obrigado a todos aí por acompanhar os vídeos. Tá bom? Vamos que vamos por aqui, acelerando. E daqui a pouco a gente volta aí. Um pouco a gente mostra mais pra frente aí. Beleza? Um abraço então a vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!